Fala galerinha do The Nerd, Gustavo Danone mais uma vez aqui com vocês e hoje trazendo um daqueles vídeos um pouquinho diferente, né? Mas eu não vejo problema em trazer, tá? Eu tô gostando muito de falar de outros assuntos aqui no canal inclusive de assistir coisas, né? Com vocês, depois dando uma breve opinião. E saiu um vídeo muito legal no Carne Moída, que é do Rick and Morty e, velho, sensacional, né? E aqui é o garoto espertinho. Acho que todo mundo conhece o Felipe Neto, não tenho problemas com o Felipe Neto nenhum, né? Claro, não sou obrigado a concordar com todas as opiniões, mas vamos parar de conversa e vamos dar play aqui que esse vídeo, pelo que eu vejo, deve ser sensacional. Eu odeio essa gente colorida que fica ficando por aí. Puta, que pariu, Rick! A gente matou ele! A gente matou ele! O que a gente faz agora, Rick? Calma, Morty! Tá tudo sob controle, Morty! Suave na nave, Morty! Alêêêê! Ih, eu vou chutar mentindo! Eu tô curtindo, amadinho, por um gostoso! Por um gostoso, gente, deixa aqui... Ai, cara... É a voz do Nando Moura, né? É a voz do Nando Moura, ele que dublou. Ai, Rick, isso não vai dar certo! Deve ter outro menos afeminado em outra dimensão, Rick! Cala a boca, Morty! Essas crianças mongoloides nem vão notar que trocamos! Alêêêê! Quem chama vocês? Se inscrevam no meu canal! Eu prometo que pinto meu cabelo bem diferentinho pra vocês! Ah, tá, tá! Sua voz já deu no saco! Viu só, Morty? Ele entendeu! Que perda, Morty! A gente tem que fugir logo daqui, Morty! O cara é muito bom! Ele explicou que as pessoas mudam, blá, blá, blá! E já era, Morty! Agora vamos subir daqui, Morty! Rick! O irmão dele também foi atingido! Calma, Morty! Calma! Calma, Morty! Ele tá bem, Morty! Calma, Morty! Não, Rick! Ele tá todo sequelado! O bicho tava fodido! Completamente deficiente! Convertado mental absoluto, Rick! Cala a boca, Morty! Ele sempre foi assim! Carne moída! Que bem! Fala, carniceiros! Tamo de volta, porra! Sensacional! Carne moída é um canal muito legal, velho! Carne moída é TV! Se você não conhece, dá uma olhadinha lá! Se inscreva no canal do Carne moída! Realmente as animações são bem legais! E isso é humor, né? Isso é humor de uma forma inteligente! Trouxe o grande questionamento do Felipe Neto antigo com o Felipe Neto novo! Gostei demais! Tendo buscar lá no mundo, sei lá, da onde, dos doces, né? Ele tava num unicórnio, ele sendo uigano! E é muito legal, né? O que ele usou, né? O desenho do Rick e Andy Morty ficou perfeito, sabe? Ficou muito legal! Eu achei que ficou bem bolado! É um humor, claro! Claro que vão existir pessoas que vão criticar, não sei o que, vai reclamar! Mas eu achei muito legal! O Nando Moura foi convidado pra fazer a voz do garoto espertinho, né? Que é um clássico já, né? Ele faz até o bonecão de posto com óculos, né? Eu não sei se eu faria uma imitação dessa no meu canal, mas é muito engraçado! É muito legal esse tipo de vídeo aqui, esse tipo de conteúdo! O cara manda muito bem nos desenhos, tá? Isso temos que reconhecer! E ficou muito legal! Agora o final, né? O final da foca, da banheira de Nutella sensacional! Muito bem colocado, muito bom! Eu acho que precisamos de pessoas assim, sabe? Com esse tipo de humor! Acho que falta um pouco esse tipo de humor hoje nas redes sociais, né? Não é um humor sujo, vamos dizer assim! Não é um humor assim também! Ah, e tudo país é amor, né? É claro, ele é bem crítico, ele é bem montado, mas é um humor sensacional! Então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo também, lá do canal do Carne Moída! Eu espero que você tenha gostado, cara! Eu adorei principalmente a parte que ele fala um monte de coisa, né? Que vamos colocar de novo? Coloca de novo aí, ó! A parte que ele fala um monte de palavras! Agora, quer ver, ó! O homem está fodido, completamente deficiente, com resultado mental absoluto! Cala a boca, Morty! Ele sempre foi assim! Ele sempre foi assim! Bom, sensacional! Não tenho o que falar! É isso, pessoal! É isso! Pessoas vão reclamar, mas eu acho que o humor, né? Ultimamente, ele anda assim!